E aí pessoal, beleza? Rima, sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para subir todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo carinho, rumo aos 600 mil inscritos. Então para de peixe, tipo Neymar e Guns, eu meninos da vila, esse é o desfeixe. Então me chame, desvai, me dominei a vila, ou posso mudar, eu não sou Chaves, mas abro porta pros moleque, ou pode até me chamar de prot, eu sou da vila, é um barril de rap, eu não sou o samba. Esse na veia, sabe que sua rima é muito feia, eu não vou trair meu conceito, já que isso é respeito, e por onde eu piso, o conceito me rodeia. Você é MC, você veio de circo, veio de rodeio, e eu mudei aí, então pode parte, MC que fala muito e quer dominar dourada, ué, acaba de chifrar. Sim, mano, por isso cê é fraco nessa batalha, Dudu, então se acostuma, cê fala, tô falo nessa porra, na seletiva, eu fiz a zona, batam de frente, levou uma surra. Deixa eu contar, não tem ideia boa, por isso, por pessoal, quero ver cê quer falar de histórico? Ah, que legal, na seletiva o Dudu apanhou, se trombou no mil vezes, e dessa mil, uma cê ganhou. Tem muita coisa pra aprender, eu te bati em todas as seletivas que a gente foi junto, te deu uma surra no PVP e também no CDV. É o mal dos MC, que por isso na pista não passa de atrasado, mostra só o melhor do estado, toma uma surra pela sua coroa, no chão cê ficou frustrado. Essa é a diferença da minha coroa pra você, CH nunca se esqueça. Quem errou e nasceu pra brilhar, pode tomar vários socos com a coroa, nunca sai da minha cabeça. Só levanta a voz contra o Dudu Quando você tiver um título de lenda O rei é pela postura Coroa dinheiro nunca Defina o rei O rei é pela postura Eu ganhei no seu ninho A diferença de quem é babado E coroa de ouro A minha é de espinho O que não tá entendendo O seu boné da atida vermelho Jamais será o boné do Flamengo Eu te falo, por isso aqui você tá um teclino Poder ser o César, meu professor Sou o capeta, o secretário sinto indeclino Deixa eu te explicar Por isso você vai pra outra dimensão O César tem a cultura Tem a mansidão, se agar na face É ótimo no coração Você é o professor? Esse cara tá falando pra caralho Hoje eu extermino a peste Fala pra caralho Esse é um dia que o aluno nunca supera o mestre Eu pense que esse cara Fala demais, ele é meu fã Eu sou o senhor Miyagi Você é Chaudre ou no mínimo Daniel Santos Tomina o beat, dá pra gente rimar Uma parada que você pare, pare a pensar Se preocupar com como você ia falar Só que você não se preocupou com o que eu ia falar Lembra da mensagem Isso aqui é muito mais do que uma viagem E aprendi desde os cinco anos Que não vale a pena se eu pagar passagem Pôr na roleta como sempre Já que a vida é uma roleta russa E se a última bala tá no tom Eu boto todas E quem atira a cruza Já que isso isso de netop Eu me matei disso com trampa E eles tão se procurando Tipo o supertemp Tô procurando até buraco pra tampar E eu faço como eu faço Eu faço como eu quero E eles fazem como eu quero Eu faço como eu faço E é por isso que eles tentam fazer como eu faço Mas não conseguem calcular nenhum dos meus passos Então, acho melhor você voltar Se a Ramalda tá aí no que você fala O problema não é que você me escuta Provavelmente é que tudo isso E eu quero te abala Como se fosse a última bala no tampão E não quebrar vidra Sabe tipo o barco Bebendo vinho no copo de plástico Tô puta descarta E ela me chama no banheiro E é por isso que você não consegue Eu sou o Baco Eu duvido Álcool e drogas Não quiser né Cuidado do que você bebe Mas, mano, eu não nego Negou Tipo eu sei que a pagodinha Eu nunca tô sozinho E é por isso que eu sei Se eu quiser beber peito E se eu quiser fumar o fumo Se eu quiser mudar eu posso Mas, bem tudo que eu posso me convém Mas tudo que convém é tudo nosso E essa hora é toda a nossa mano E eu não sei o que é nosso não Já que até o tempo atrás Era tudo nosso E os nossos eram irmãos Hoje eu não sei quem é quem E hoje eu não sei com quem eu me dobei Uns estão perdindo outros Não se achando Mas eu não quero procurar ninguém Já que falaram que eu me acho topo E eu nem quero procurar isso A única parada que eu procurei Pra falar que me achava Era serviço Que porra de sucadeira A mina se amarra Nem comer postão O episódio de cara Meu filho Percebeu que J é raiz Te matou na bola na batalha Depois eu dei um rola de peixe Fez, pez, 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 peixe Mano J é luz de pat Fez, pez, pez, peixe Na batalha é só com o mate Meu amigo Eu que sou chique Tô mineiro No controle Sem essa de Pins, pins, pins Tem a mina que te pino Ela prefere óleo Todas as fotos no meu bolso Sem essa de Abu Dhabi Mano que eu não perca a vez Eu tô viajando lá pra torre de Abu Dhabi Mas tem uns amigos gringos Que preferem Pox também Eu não tenho essa mano Eu sei o queimando Enquanto esses M's estão comburando Cê morando e queimando Meu carro acelerando O dia é o que não disse Niu, tá me atropelando Repara que só tô Que sua mina Não prefere o chocadeiro Porque tem seu magistralho É porque o gelo Que além de mentalidade Ele preveu Eu não tá difuso Porque o suanho é pobre Mano, sabe que eu te mato Percebi meu mano Que você é fraco na moral Você é mina mano Ela gosta da minha grana Ela gosta do biscoito Com carinha de animal Você vê que o dia te bate Vai levar das você mais pena Só levar da tarde em sal Ela é creme crack Sem sal O creme crack é o melhor O seu grávado se amarra É que ela sobe Ela belau na doze Cobra comer batata frita na minha casa Ei, agora eu vou ver Mas vem com isso aqui Que cê quer falar com esses papos Cê é você Porque o gelo que é muito fraco Ele não tem a mentalidade Pra levar a mina Pro ponto certo Mas mano Sabe como o dia Tô chegando nessa língua Eu tô improvisando Eu tô te matando aqui Aqui no flow de trap Ai tudo Sua batata tá assando Sua batata tá assando Hoje já não caguei Amigo Na verdade você quer falar O quê? Se é batata Mas não te entender No que você tá passando Eu tô gravando isso De brincadeira Jailo Quero essa uma batalha Mas eu vou botar essa carta na mesa Minha batata está assando Quer ela com a gente E o Jailo de sobremesa Ela não custe molho madeira Ela prefere quando eu chego Tipo slime igual do mais Eu tô te matando Espírito Santo Mas já que você quer Eu trago o mano O que você quiser Pra você tá batalhando No Espírito Santo Se você foi lá na Bahia Te dou até o acarajé Ele é a gelo principal Tudo no beat trap Sabe serve de lanche Sai daí sem lança de lanchinho Mano pego o buzão Que essa é a minha parada E aqui eu não tô na Bahia Vem pro Espírito Santo Você é cheio de data caprichada Caprichada real Depois eu pongo a roleta E vou pro coi Então vem pro fute E só deslute Se não tem nada a falar Amigo me escute Entra pro lutor Tudo em campo Tipo que fariseu tá sem arma Eu peguei todo o seu lute Levantar o peito E cê saquei na bombeira Tudo Saca nesse campo Mano eu fiquei minha bandeira Por isso que cê Mudou na rua É tipo a NASA Antes de você chegar Dei minha bandeira Na rua Não é na lua Tipo no estrava e trela Mas sabe que esse cara Aqui não é meu aliado Não entra em campo Se meu time tá em campo Pois o Dudu não é bombinha O jogo tá estralado Todo destrelado Tá mudando Mano sabe que Se eu pego em campo Sabe que o gol é fato Tudo é bem mais rato Sabe que não é pratico Te boto no prato É tipo rumo ao estrelado Só fazendo gol Tô mudando o flow Tá comprando show Cê não reparou Que só apanhou Joga pro segundo Pro terceiro Primeiro Ou tanto faz Vem pro fute É igual Gabigol Dibes não é capaz Depois de possuir Depois de destroçar Eu digo para ti Não tem como enfrentar Porque eu sou MC E de MC Cê vai pra já E vai É isso que cê faz Por isso que me ganha Não é capaz Cê tenta fazer alguma coisa Mano porque hoje Esse é o fim Se contente um dia Chega próximo de mim Mas sabe Só isso no compromisso 90 nunca mostra No serviço Eu não deixava 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 Com possessão No frio Eu sou espectro Cê não me mapa Tô no Fifar E cê é espectador Então Mas não é um fato Tudo passando De carreira E não me matou Porque tava de quatro Carmo É um capital Mas sabe Que eu vou destroçar Em cima do instrumental Você tá possuído amigo O cara que te deu poder Foi o cara Que fez foco comigo Então Por isso que agora Eu vou seguir Com o Galma O VK já avisou Eu faço isso aqui render Imagina então Quando eu vou vender Minha alma Cê pode voltar Mas sabe Que a vitória Contra esse cara É lastimável Pois É tipo um quadro De basquiar Me mata Me revive Minha alma É inestimável Mano que se importa E eu tenho apreço Você disse que é professor E técnico Então você que me ensinou Que valor não vale nada Não tenho preço Dudo na final Por favor dá um grito Hoje não na moral Vim buscar um favorito Eu sei que cê não faz cima E você desanima Ele fica debojando Mas cê sabe que eu já levo o clima Desculpa Dudo Você até bom Eu confesso que você tem um dom Como todos os MC que sabem Fazer um freestyle que parece som Só que ouvi falar na sua frente Que com certeza eu sei que cê é capaz Mas vou te dar uma sua Que sempre vou tentar Te mostrar que nem nada demais Se eu me chamo é uma parada Acho que isso é decorada Era pra terceira passada Yeah Mano cê é uma fusão Chegou a casada Aquela batalha mais de um milhão Siga balada sapina Mas agora mano cê não passou Diz que era em grão Passou a nova Ele vem já E tudo é Dudo ser a dor Ele tá parecendo Eu tô só Mano que é 40 grão Eu vim de vitória Andando de branco no céu E prendendo uma duquetação Ele teve a batalha com o Jay Engraçando mano Que teve um milhão Nessa mesma semana Que se batalhou com ele Fui a que fica pior Diz que o sol só fica meu mano Sabe que agora eu já tô eficiente Quer ver uma sua vai ter Só que o ponente vai ser diferente Vitória Vários tem de tudo Então pode pá História Eu faço Eu vou ter que taparacuda Segura o microfone Não importa o que eu faço Mano Ele sempre consegue gritar meu nome Ele sempre fala que ele é Deus Que é tipo um hino Isso eu entendi Mas sabe que agora eu já vou atropelando E eu vou seguindo Quando esse look você fez Meu mano Eu tô fazendo E eu tô conseguindo O menino que queria ser Deus É de ouve ser o Deus Que a gente queria menino Não, não, pode pá Mano, sabe que você na minha jurada Eu vim do Olimpo Tem vários deuses que andam pela minha rua Na minha quebrada Ei, vários deuses tipo eu Mano, sabe que eu vou te ensinar Ei, eu tô mudando a minha fé Que agora eu vou ver Eu tô pra lutar Cala a boca, mano Tá ligado que agora eu já faço minha rima Senta no Olimpo eu sou cretos Enquanto o seu uso O raio papou na narina E eu tô mudando a sua boca Esse não é um Deus E na mão agora eu sou pra esse Jackson Não há de voz e matem seu Esse Jackson é incrível Se existe, cê pai Eu sabe que de onde eu vim Seus é sempre pôr de raio Mano, tá melhor Eu vou te ensinar Você então anda de chinera Obrigado de coração a todos Pelo apoio e pelo carinho Rapaziada, rumo aos 600 mil inscritos Deixe aqui nos comentários Top 5 ou Top 10 MCs Que você mais gosta aqui do canal Rapaziada, tamo junto É nóis Obrigado de coração mesmo Pelo apoio, rapaziada Tamo junto É nóis Falou